Brasil tem 25 milhões de viciados em drogas Alcoolismo, maior responsável por dependência Mas o craque já está querendo passar reta E está vindo essa epidemia do craque de forma muito rápida Um caminho quase sem volta É muito fácil entrar, mas para sair realmente é muito difícil Aí acabou daquele jeito E a pessoa que está nas drogas não está sabendo o que está fazendo Este homem que prefere não mostrar o rosto Teve contato com o mundo das drogas aos 16 anos Primeiro foi a maconha, depois a cocaína e por último o craque Que quase o matou Perdeu a confiança da família, o emprego e a própria casa E quando achou que não teria mais jeito A vida dele recomeçou O que a internação involuntária fez por você? Ela me trouxe a vida Eu passei por três internações A última foi involuntária E dentro dessa internação eu vim a conhecer Alguns processos em recuperação e me conhecer E aceitar que eu tenho um problema Aceitando essa dificuldade eu comecei a me tratar e me recuperar Foi um pontapé inicial Essa internação involuntária Graças a minha família que não desistiu Sempre me apoiou e me levou para um local No qual eu passei um período em torno de uns sete meses mais ou menos Existem dois tipos de internação A voluntária que é quando o dependente químico aceita o tratamento E a compulsória quando a família ou o responsável por este usuário de droga Entra na justiça para conseguir autorização para internar este indivíduo Isso contra a própria vontade Mas um projeto de lei sancionado pelo governo federal Pretende facilitar esse processo Infelizmente a gente encontra cada vez mais moradores de rua Dependentes químicos em situação precária De família desestruturada Desestruturada, abandono, mendicância, moradia de rua Gerando inclusive quadros de gestação Crianças que nascem com doenças sexualmente transmissíveis E problemas que vão se proliferando Então não é uma questão de higienização, de limpeza social Mas é uma questão de possibilitar o tratamento e a recuperação dessas pessoas Temos N casos de recuperação e a gente acredita nessa possibilidade Por isso é importante equipar o sistema público, o poder público com ferramentas A nova legislação é exatamente isso A possibilidade do gestor público se equipar E atuar de uma forma mais eficiente para atender Atender morador de rua que tenha perfil de uso e dependência química A internação involuntária pode ser feita mesmo sem a presença e autorização de familiares Desde que haja a anuência de um servidor público De um médico que indique a necessidade da internação E assim o poder público pode atuar de uma forma mais rápida e eficiente Afinal, não só Bauru como todas as cidades A gente conhece aqueles dependentes químicos mais frequentes Que rondam as vizinhanças, que cometem pequenos furtos Que tem recaídas constantes E é possível então a gente acionar o CAPS Os órgãos de assistência social de saúde do município Para poder de uma forma mais eficiente e rápida Internar e tratar esses dependentes químicos Segundo a Organização Mundial da Saúde Mais de 180 milhões de pessoas utilizam algum tipo de droga ilícita Em todo o mundo 25 milhões delas estão no Brasil Os números assustam Até quem conhece de perto esse problema Agora no que se diz respeito a internação É importante a gente deixar bem claro Internação involuntária, compulsória ou voluntária Ela pode se dar Mas a recuperação Ela sempre vai estar no âmbito voluntário Porque é de dentro para fora e não de fora para dentro Agora isso nos faz entender que todos os trabalhos são dignos e éticos Nós precisamos entender que precisamos ter essa sinergia Tanto do CAPS quanto do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista Das comunidades terapêuticas Das clínicas de reabilitação involuntária, voluntária De todos os segmentos E agora essa questão do involuntário Isso vai desmistificar para muitas pessoas na sociedade Essa questão até mesmo De certa forma mal elaborada dos direitos humanos Nós não estamos falando apenas do direito da pessoa que está doente Mas nós estamos falando do direito, por exemplo, do codependente Das pessoas que sofrem tanto quanto aquela que está doente Então tem muitas mães que tem medo de tomar uma decisão Então essa decisão, ela hoje é legalizada Isso é um fator muito importante Paulo é caminhoneiro Em uma das viagens, conheceu o crack A droga quase o destruiu Ele acabou sendo internado contra a própria vontade Eu tive um tratamento involuntário Que é quando você não quer ir Mas eu estava cego Eu estava transtornado E a minha família decidiu me internar involuntariamente Porque eu estava causando problemas Tanto para mim e tanto para minha família Hoje, na segunda internação Mas desta vez voluntária O sentimento é outro Gratidão Hoje eu agradeço pela minha família Ter me internado involuntário Porque eu estava cego Eu estava fazendo coisas terríveis Para ter o uso de drogas E agora, pretende retomar a vida e construir uma nova história É, graças a Deus Primeiramente a Deus Eu tenho uma nova vida Eu tenho uma nova esperança Eu tenho novas amizades E realmente a minha família não me abandonou A minha família, pelo contrário Sempre me apoiou Minha mãe A minha filha Minha irmã Minha família, né? Me ajudou Me apoiou E nos momentos difíceis E agora Estou dando alegria para eles Porque Estamos vencendo As drogas Porque é possível É possível vencer as drogas É possível vencer as drogas Não tem Zukunft Obrigado.